E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay, mais uma vez Borderlands 2 ou Borderlandia. Como querem alguns, exatamente, Borderlandia 2. É, eu sei que é Borderlands 2 o nome, mas eu estou chamando de Borderlandia 2 só de brincadeira lá por causa do Harry. Então, vamos fazer uma quest aqui, eu estou em Overlook, eu estou na cidadezinha aqui de Overlook e aqui no quadro tem uma quest. Vamos, espero que essa quest aqui, essa quest aqui eu não fiz ainda porque ela precisa de ser em multiplayer para fazer, porque senão não dou conta de fazer sozinho, é muita coisa para fazer. Então eu vou fazer essa aqui, essa aqui é nível 18, eu estou no nível 33 e eu vou fazer essa aqui de nível 30. Vamos ver o que nos diz essa quest aqui. Nossa! Matar muitos bandidos aqui. Não, essa quest aqui é muito longa, isso aqui é só matança. Eu quero ver se eu encontro uma quest de matar robôs que são mais divertidos para mostrar para vocês outro tipo. Por que que senão eu fico só matando bandidos e daí não dá certo? Essa aí é muito longa. Vamos então procurar outra quest. Como é que a gente procura outra quest? A gente vem aqui nas quests e a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Eu imagino que essas do Forge aqui, ó. Tenham robôs. Então eu vou... Hum, essa aqui dá dez... Tá vendo a recompensa dessa quest aqui, ó? Dez moedas do Torg. Que são itens lá da... De... De troca das máquinas de venda do Torg. Hum, eu vou ver se eu faço essa. Vamos ver então. Vamos aqui no nosso Fast to Travel. Vocês estão vendo que eu já fiz bastante coisa do jogo, ó. Já tem muito lugar que eu fui no jogo, ó. Então, vamos ver se eu acho aqui o Forge. Onde é o Forge aqui, cara? Forge aqui. Vamos dar uma visitada lá no Forge porque no Forge eu me lembro que tinha... Nesse mapa do Forge eu me lembro que tinha os robôs. Então, aí a gente faz um outro setup de... Onde que tá o quadro de quests? Aqui, ó. Aqui tá o quadro de quests. Eu posso fazer essa ou essa? É que tem outros quadros de quests lá no meio do mapa. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Dá uma diminuída. Tem ali, ó. E aqui, ó. Mas eu vou fazer desse aqui mesmo pra gente não perder muito tempo. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar esse aqui. Ou esse. Ou esse. Eu vou pegar esse aqui. Ou o que que essa aqui tem que fazer? Tem que encontrar os McTawker. Beleza. Então, vamos. Vamos com tudo. Se eu avistar um único robô, eu já mudo meu setup de fogo pra corrosivo. Porque, como vocês sabem... Como vocês sabem, o negócio contra os robôs é armas corrosivas, né? Ó, eu já tô ouvindo robô, ó. Deixa eu ir por esse lado aqui. É que o problema é que às vezes tem robô e... Tem ali o robô. Maldito. Eu vou... Eu vou mudar o meu setup aqui, cara. Vamos pegar, então. Eu também adoro comparar loot. Eu também adoro comparar loot. Vamos mudar... Pra armas corrosivas. Eu vou botar essa escopeta aqui. É uma ignorância. Vamos... E... Cadê o meu... O rifle... Corrosivo. Esse aqui. Esse aqui que eu adquiri numa quest que eu mostrei em vídeo também. E eu quero o... Uma sniper corrosiva. Que é essa. E é claro que eu vou mudar o meu... O meu mod de granada pra corrosivo. E é claro que eu vou mudar esse aqui também. O que que eu vou botar? Hum... Eu vou... Porque... Não adianta. Isso aqui aumenta o dano de fogo. O dano de fogo contra os robôs não adianta. Eles são resistentes ao dano de fogo. Então... Hum... Ah, eu vou aumentar esse aqui, ó. Que aumenta a munição da escopeta e do robô. E do... E do rifle sniper. Beleza. Então é esse aqui mesmo. Por que que isso aqui sempre desmarca quando eu ponho pra cá? E eu tô com um... Um... Um escudo que me garante resistência ao dano corrosivo. Então se eles me mandarem dano corrosivo, não tem problema. Só deixa eu dar um... Que aí vem ele, ó. O maldito. Toma, então. Nossa, os robôs são barra pesada, cara. Ó, um já foi. Ó, o maldito. Monta, então. É, gente, não tem problema. É isso aí mesmo. Afinal de vocês. Nós temos que ter essa munição. E eu estou indo até lá. Vou dar uma vitória e viagem. Nós temos que ter esse comissão. Eu estou indo até lá. Certo. Bem, não tem problema. Não tem problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui não vale a pena Armas corrosivas contra os robôs é o que há cara Ó Tirou uma granada o maldito E aí E aí E aí Vai derreter Derreteu Tá onde é que é o negócio cara Deixa eu dar uma olhada no mapa se não Eu perco aqui nossa o negócio aqui Cara tem que dobrar aqui Passar aqui e chegar aqui beleza Então Vamos lá Eu gosto de jogar com o anki né cara Provavelmente entre os vídeos... Nossa, vai... Ali, ó. Tá dando spawn em um aqui. O cara nem deu spawn ainda e eu tô... Toma a granada então, meu filho. Ah, tu não morreu? Ah, tu é outro? Deixa eu matar de pistolinha pra te aprender a ser pior. Não, não, não. Não, não, não. Ei, eu vou destruir. Toma a granada então, já. Nasceu, já vai tomar uma granada na cabeça. Ah, maldito, me botou fogo. Só na pistolinha. Exatamente, Anarchy Forever. Onde é que tá o outro? Já era. Eu não vou pegar loot. Vou pegar só alguma coisa pra ver se eu pego munição. Ah, aqui tem vida, beleza. Porque se não... O vídeo fica muito enrolado. Eu vou ficar pegando loot. Deixa eu ver. Será que eu subo aqui? Deixa eu ver. É, eu acho que eu subo ali. Esse mapa é escurão, né, cara? Pode ser que fique ruim no vídeo aí, mas... É pra mostrar uma boa quantidade de cenários aí do... Do Borderlandia 2. Eu adoro esse jogo, cara. Cara, um nunca jogou esse jogo, ainda mais em multiplayer, não sabe o que tá perdendo. É muito bom. Opa, opa, opa. Ah, agora tem humano, né? É, eu vou... Droga. Eu vou ter que trocar aqui. Agora aqui é humanos. Então... Então, peraí, 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 peraí. Calma um pouquinho, que eu vou trocar novamente as minhas armas para fogo. Porque, aparentemente, aqui agora tem humanos, né, cara? Então, cadê a minha sub? Aqui. Aqui eu vou pegar o meu rifle de assalto e aqui o meu sniper. Vê que eu tenho um arsenal, né? Todas essas armas com estrelinha aí é as armas que eu uso, dependendo da situação. Então, eu carrego muita arma, como vocês estão vendo. Mas é assim mesmo, cara. Como os inimigos, eles mudam de elemento, a gente tem que usar conforme a fraqueza deles, né? Então, agora eu vou pegar o meu relic de dano de fogo de novo. E, novamente, eu marco aqui. Beleza. Então, agora eu vou atacar fogo nesses caras. Oh, crap! O que é que eu tenho que matar? O que é que eu tenho que matar? O que é que eu tenho que matar? Cadê o cara que eu tenho que matar? Droga! Você é um inimigo, meu irmão! E aí, então? Eu vou atacar. Eu vou atacar! Não vou atacar! Você colocou o inimigo onde o cara estava do jogo do negocio! Beleza, eu matei o cara. Deixa eu ver o que o cara tinha de loot. Era esse que o robô estava em cima, eu acho. Deixa eu ver. Vou pegar isso aqui de loot. Não é melhor que os meus, mas... É, então nesse vídeo eu mostrei um pouco dos robôs, né cara? Pena que esse mapa aqui é escurão. Não sei se vai ficar legal aí. E eu recomendo pra vocês pra ver esse vídeo. Bom, agora não adianta mais recomendar, né? Vocês já viram o vídeo. Mas era bom ter botado ele em tela cheia e... Tirar as partes brancas da volta, que se não ele fica mais escuro ainda, né? Vamos embora. Eu vou voltar. Não, eu vou ficar por aqui, gurizada. Porque se não eu vou ter que trocar tudo de novo. E daí o vídeo fica muito longo. Então, foi mais um gameplay aí de Borderlandia, né? Pra gente brincar um pouquinho aqui. Enquanto eu tiver pilhado aqui pra gravar os vídeos de Borderlands 2, eu vou gravar os vídeos de Borderlands 2. Tá, gurizada? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Não esqueçam aí de dar o joinha e o favorito tradicional pra ajudar na divulgação do canal, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada. Gladiator. Gladiator. The Dorn Corporation recommends buying explosive weaponry from our kick-ass fending machine. Your enemies won't be able to fight back when they're exploding. Only Wustbags can't back up the road smack talk. Tchau, tchau.